Marcelinho Paraíba aí, ó Tá dando um jeito a bola Ah, Marcelinho Um beijinho na bola Pra fazer essa cobrança Marcelinho Paraíba tá ali O Matheus também tá no gol Segura aí o goleiro da Ponte Preta Com sua barreira já formada Três jogadores dela Ricardo Bueno também foi O Marcelinho já deu a deixa ali pro Ricardo Bueno O que que vai rolar nessa falta Marcelinho GOOOOOO 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 Do Quarentão Do Paulistão Marcelinho Paraíba Pro Oeste Olha aqui Cobrança Do cara que sabe muito Na cobrança de falta Marcelinho Paraíba Sai aí na comemoração Sai aí na comemoração De muita experiência O Marcelinho Chega no Paulistão E já chega marcando Marcelinho Paraíba Um pro Oeste Zero pra Ponte Preta A cobrança de falta A cobrança de falta Ele puxou a falta pra ele E pra bater A bola vai lá dentro E aí